Olá, tudo bem? Eu espero que sim. Eu sou Marcos de Vieira e nesse vídeo eu vou te ensinar como colocar legenda em libras nos seus vídeos sem precisar do celular, direto no seu computador. Vamos lá? O processo é bem simples, você vai instalar o plugin de libras direto no seu navegador do Chrome, esse plugin é gratuito, vai transcrever o vídeo no texto e usando o microfone do seu computador, ou o microfone externo do computador, vai gravar a tela do computador ao invés de gravar no celular, como eu fiz no vídeo anterior, e aí você vai fazer uma máscara no bonequinho que é só tirar o entorno dele e colocar no seu vídeo. Vamos lá? A gente vai começar pela instalação do OBS Studio. Vamos no Google, pesquisa para OBS Studio Download, baixar OBS, que é o site oficial, baixar instalador. aqui ele já vai fazer o download, e aí você salva, instala, tudo certinho, e aí como é que você configura? Eu já estou aqui gravando a tela. Primeira coisa, aqui nas fontes você vai deletar todas as fontes, escolhendo cada uma delas e clicando em remover aqui no menos. E aí você vai adicionar apenas a captura da tela. Se você capturar a janela, corre o risco de não gravar tudo que você precisa, e como você vai recortar na máscara, você pode tirar essa bordinha que sobra depois. Eu já vi aula, por exemplo, o cara gravou a tela, e aí o menuzinho de cima, que ele tinha que mostrar onde é que ele estava clicando, não saiu. Então é bom você gravar a tela inteira e não só a janela. E aí você pode colocar o áudio, se você quiser, numa aula, colocar o webcam e tudo mais. Aqui você vai adicionar as fontes. Aqui em configurações, você vai em avançado, desmarca essa converter automaticamente para MP4, gravar com MKV, porque esse MKV não serve muito para edição de vídeo, eu pelo menos não uso. E aí ele grava o MP4 e o MKV, e aí eu excluo um deles, eu só uso o MP4. E aí aqui na saída, você define o caminho da gravação, a área de trabalho, e o formato de gravação é MP4 e a qualidade alta vai ficar muito caprichado. E aí você clica aqui, iniciar a gravação, no meu está como interromper a gravação, porque eu já estou gravando. Dá o iniciar e para pausar, você clica aqui nas duas barrinhas, depois interrompe e acabou a gravação. E aí você pode localizar o arquivo, o meu está na área de trabalho, mas você pode vir aqui em mostrar gravações, já vai abrir a pausa certinho. Beleza. Gravando a tela, você vai instalar o Vlibras, que é o plugin do Google Chrome do navegador. Vem aqui no site oficial do governo, instala o plugin do Chrome. São poucos cliques. Já adicionou a extensão. E aí está pronto. Agora vamos transcrever o vídeo em texto. O que eu fiz? Eu pesquisei editor de texto online, speech to text. Essa função speech to text é para você falar e a tela digitar o texto, no caso do computador. Então eu vou aqui no vídeo, clico com o botão direito, aprimoramentos, configuração de velocidade de reprodução. Aqui na velocidade, o normal é 1.0, é a velocidade normal. Aí eu arrasto aqui para a esquerda e deixo o vídeo bem devagar. E aí o que eu vou fazer? Vou ativar aqui o microfone, vou tocar o play e vou recitar o que eu disse no vídeo. E aí aqui na tela vai sair tudo esquerdo bonitinho. Vamos lá. Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim. Nesse vídeo, vou te ensinar a colocar o pé e o teto de libras dos seus vídeos do YouTube ou do Instagram. Parar a gravação e agora é só transcrever. Como eu já estou gravando a tela, eu não vou precisar abrir o OBS. Então aqui eu vou fechar o vídeo. Vou dar uma olhada se não tem nenhum erro de escrito aqui. Beleza. Aí o que eu vou fazer? Vou selecionar o texto e vou pedir para o tradutor legendário. Veja com o botão direito, traduzir para libras. Só que o que acontece? A linguagem libras é diferente da linguagem que a gente tem falando. Então você precisa resumir o máximo possível de palavras. Você não pode colocar gíria, tem que colocar uma palavra bem objetiva e reduzir muito o texto. Se você deixar o bonequinho fazendo muitas colocações desnecessárias. Qual é o risco de você ter uma legenda mais comprida do que o vídeo? E aí você vai precisar acelerar a legenda. E aí o bonequinho vai ficar só mexendo rapidamente e aí vai estragar a sua tradução. Aqui como é um vídeo muito curtinho, acho que não vai ter esse problema. Vamos lá. Acabou a gravação, aqui você pode habilitar os habilitar ligeiro aqui de cima. Eu gosto de deixar vietado porque eu posso acompanhar se tem algum erro, alguma palavra. Porque aí eu mudo o texto e faço o outro. Fechei aqui e aí eu vou separar esse texto que eu gravei e abrir no After Effects. Vamos lá. Vou aqui no After Effects e eu vou importar os arquivos. Eu venho aqui em File, Import, File. Seleciono a legenda que eu gravei e o vídeo que eu quero legendar. Arrasto aqui para baixo. Dou um OK na criação da nova composição. Beleza! E aí aqui em cima eu vou selecionar só a parte que o bonequinho grava, que o bonequinho faz a legenda. Com o vídeo selecionado eu dou um Ctrl Shift D e eu vou recortar o vídeo. Terminando de falar, mais um Ctrl Shift D. O que eu não vou usar eu vou jogar fora. E aí o que vai acontecer? A legenda ficou maior do que o vídeo. E aí tem duas opções. Ou você acelera a legenda, clica com o botão direito, Time, Scratch. E aí em vez de 25 segundos, você pode deixar com 15. E aí o bonequinho vai ficar super rápido. E pode ser que o seu, que a pessoa surda muda, não entenda. E aí é um problema. Então vamos lá. Bom, vou deixar aqui o vídeo por cima porque eu vou criar a máscara. Como é que eu crio a máscara? Para separar todo o campo visual que eu não vou usar na tela. Eu venho aqui em Pen Tool, que é a tecla G. Seleciono um ponto, que vai ter só bonequinho. Mantenho o Shift pressionado, que aí o recorte vai ficar mais retinho. E aí fiz um quadrado bonequinho. Pronto, já separei ele do resto da tela. Aí eu venho aqui. E aí vou colocar ele no cantinho. Para tirar o zoom da tela é só vir aqui, 25 ou 33%. Vou ficar rolando o dedo no mouse. E aí aqui eu posso diminuir um pouco o boneco e deixar 60%. deixa ele aqui em cima, tem um negócio aqui embaixo. Bom, beleza. O que você pode fazer? Deixar o bonequinho primeiro aparecer e depois o vídeo inteiro. Ou reduzir a legenda inteira para o bonequinho ficar bem rápido. Bom, o vídeo, eu coloquei uma transição aqui que é só fazer ele aparecer e desaparecer. O vídeo acaba com 15 segundos. Eu vou aqui em composição. Diminuo a composição para 15 segundos. Vou deixar 5 frames. É só o que eu vou mostrar, né? E aí tá pronto. Falta só renderizar. Para renderizar, vai em Composition, Ctrl M ou ADD do Render Queue. Vem aqui em lossless, H.2004. Áudio se não precisa colocar. Ah, precisa colocar porque tem o vídeo original. Vem aqui, dou o nome para composição. Vou lá e renderizo. Olá, bem com você e espero ver se nesse vídeo você estar contando dez libras nos seus vídeos no YouTube ou está bem. E aí você viu que a legenda final de libras ficou maior do que o vídeo original. O vídeo tinha 9 segundos e a legenda ficou com uns 15 E aí como é que você se posiciona isso? Você tem que resumir a legenda o mais breve possível Eu vou dar um exemplo A legenda era Olá, tudo bem? Eu espero que sim E em vez de você colocar tudo bem, espero que sim Vê que é só o olá Aí o bonequinho só vai fazer o gesto do olá E aí no final era Nesse vídeo eu vou te ensinar a fazer as legendas de Libras Para o vídeo do YouTube ou do Instagram Em vez de você deixar Instagram e YouTube Você deixa só o vídeo E aí retirando as palavras excedentes O bonequinho vai fazer menos gestos E a legenda vai ficar mais curta E aí você não vai ter tanta diferença na hora de renderizar Eu espero que você tenha gostado do vídeo Eu peço que você compartilhe esse conteúdo Para quem precisa criar acessibilidade Para Libras Compartilhe esse vídeo com alguém Fique com Deus e até a próxima Fique com Deus e até a próxima